Hoje é o Kiken fala, eu sou o Mel Cruz, hoje eu estou aqui no Roblox Antes de eu jogar, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal se você não for inscrito E ative o sininho da minha notificação, se eu vou para não perder o vídeo Aqui tem uma patina que é de guerra, mas é um time azul Tem que dar certo, eu já sei como é que se joga esse mapa, eu vou explicar para você Quando você tem que pegar uma bandeira de qualquer time, depois bota na nossa bandeira de nosso time Se eu for um time vermelho, aí se eu pegar a bandeira azul dos outros Aí se eu pegar na bandeira vermelha, é o que ganha o jogo, entendeu? É assim que se joga Não, caraca, o cara me matou Eu sei jogar esse jogo, tu tem que cair nesse bloco E tu tem que ir até lá no lugar deles, lá onde eles estão, né? Entendeu? Aí dá para ver o nome dos outros, aí dá para saber se os outros estão vindo, né? Entenderam isso, né? Vamos lá Estou querendo pegar a bandeira Se eu tinha pegado uma bandeira, aí eu tinha ganhado, né? Aí eu estou pegando a bandeira Meu Deus Atira, atira, atira Eita Vai lá, cara Vai lá pegar a menina Que eu vou lá Pegar a bandeira Eu tenho que dar um jeito nisso Agora eu tenho que dar um jeito Ai Ai, eu tenho que ter medo de ser atirado Meu Deus Tem tanta gente aqui Porque Tem tanta gente aqui Por isso que eles conseguem matar a gente toda hora E a gente só tem um pouquinho de gente Era bom se eu tivesse no time vermelho Mas tá bom Mas a gente está ganhando dessa vez Está 2x0 A gente pegou duas bandas Querendo ganhar Eu tinha ganho Eu nunca tinha jogado esse mapa na minha vida Mas ontem eu tinha Nanta noite eu tinha jogado esse mapa aqui Estou sabendo jogar esse mapa Eu também sabia como era esse jogo Agora eu Quer dizer Eu nunca tinha sabido como era esse mapa Agora eu estou sabendo como é esse mapa, né? Eu não entendi porque tem o que fazer Não O cara me matou A menina me matou do nada Mati nome Também não sei qual o time que ele está, né? Que eu quero saber Estou me ganhando Estou muito bravo Eu quero perturbar a gente Eu fiquei muito bravo Ontem à noite Quando eu estava jogando esse mapa aqui Os pessoal perturbaram Eu quis E eu fiquei bravo Estou muito bravo Boa, cara Eu vou contigo Porque eu vou te dar cobertura, cara Vem Boa Deixa eu adicionar esse cara aqui Cadê? Tá, agora eu vou dar cobertura pro cara Ah não Deixa eu matar esses aí Ah não Meu Deus Cuidado E o Hulk também vai morrer Morri de nada, gente Eu queria chamar o Thiago aqui no Roblox Mas como que eu não tenho o número do Thiago aqui Ele tem o WhatsApp Mas eu não tenho o número dele Vou chamar ele Pra jogar Mas tudo bem Quais partes se não chamar, né? Boa, mas tem um cara já Vocês viram? Eu dei um tiro com essa espirada aqui Ai, ai, ai Ataca essa menina Ai, ai, ai Se proteja, gente Não queremos que morramos Eu não quero morrer, né? Tô bravo De verdade Daí eu vou matar Falei? Tem muita gente, né? Acho que porque eles são hackes Eles são hackes Isso, vermelho Eita, meu amigo Eu já tinha morrido já, não acredito Ai, eu quero o meu proteger Ai, deixa ele pra lá Mas calma que meus amigos vão matar Ai, não, vai ajudar Ai, ai Caraca, essas duas me mataram do nada, gente Esses times vermelhos são bons aqui só Gente, também a gente é bom Mas o problema que eles conseguem derrotar a gente é com um tiro, né Porque eles usam espingarda, né Já mataram um, meu amigo Ai, eu tô feliz que a gente tá ganhando Mas só tô brava é porque eles tão matando a gente toda hora Mata ela Vamos pegar ela Eita A gente tem que Tem que ajudar a gente, gente Aqui quem joga o Roblox Que eu me falei pra vocês Quando eu tava gravando o vídeo Aí eu falei pra vocês Se eu tava falando Se vocês Não sei se vocês jogam o Roblox, né Porque vocês precisam entrar no nosso time pra ajudar a gente Porque é difícil da gente vencer deles Mas eles que tão vencendo a gente toda hora Caraca Lama tudo Nossa Tá entendendo não Tá entendendo nada Nada Porque elas são hacks Essas duas meninas são hacks Elas são de verdade Vamos atrás dela, menina Do nada Ela correu Caraca Eu atirei nela Eu atirei nela Eu juro, né De como que eu errei, né Quando ela subiu Mata ela, menina Meu Deus Ai Atira, atira, atira Pega ele Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Boa Bate aqui, amigos Ai, tô com a vida vermelha Eu tô quase morrendo Pega ela Isso, cara Isso Boa, cara Valeu, amigo Vou me ajudar, cara Deixa eu dar um tiro Ah, não Que tá recarregando Ai Ai, tô com medo Faz parte de se perder, gente Né Gente Poste aqui nos comentários Assim Hashtag É Team Azul E Hashtag É São meu plus Você Tenta matar eles E se vocês Têm que comentar Nos comentários Assim E pra que time Vocês estão torcendo Aqui De vocês estão torcendo Pro time azul Ou vermelho Vocês podem comentar Assim Hashtag Team azul E hashtag Não, quer dizer Hashtag Time azul O outro O outro Hashtag Tim Time vermelho Entenderam Eita O que eu tô fazendo Essa parte Ai 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 Mata 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 Boa Matei Boa Essa menina Também me ajudou Ai Ai Eu tô com medo De morrer Sai daqui Eu tenho 200 pontos Não, não Peraí Pra comprar Comprar aqui Com pontos Agora vamos ver Se a minha espada Tá melhorada Porque eu quero Matar esses Pessoal vermelho Eles tão matando A gente toda hora E eu tô bravo Tô ficando bravo Meu aniversário Tá chegando Gente Meu aniversário Lá pra quinta-feira A gente Meu aniversário É só dia 9 de janeiro E já tá chegando Porque Meu aniversário Já é quinta-feira E falta dois dias Pra ser meu aniversário Porque hoje é terça-feira Gente Posta aqui nos comentários Assim Parabéns pra você Um feliz aniversário Pra mim também Tem que comentar Isso nos comentários Caramba Velho Eu já tinha matado Uma menina Mas outra menina Já tinha me matado Do nada Meu Deus Esses times Vermelhos Não são fáceis A gente derrotar Mas eles São fáceis De derrotar Gente Gente Eu vou Continuar fazendo Esse vídeo aqui De Roblox Se vocês deixarem Se vocês deixarem 100 mil Meta de like Gente Agora eu vou Encerrar Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho De notificação Está bom Para não ficar Perdendo o vídeo Então Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho